Fala time, tudo certo com vocês? E hoje eu vou gravar um vídeo que vocês sugeriram e pediram muito pra mim gravar aqui no Macho Moda TV. Quem acompanha no meu Instagram pessoal, nos meus canais pessoais, sabe que eu gosto bastante de usar calça rasgada. Eu tenho umas duas ou três calças rasgadas, que no caso eu mesmo rasguei. E vocês perguntaram pra mim, eu tinha gravado esse vídeo há algum tempo atrás, mas acabou saindo do canal. Aí eu resolvi gravar de novo pra vocês o meu jeito de rasgar calça. Então eu vou ensinar rapidinho, vocês vão ver que é rápido o jeito. Eu vou ensinar a maneira que eu faço pra rasgar minhas calças, pra deixar minhas calças destruidonas, assim e tudo mais. Beleza? Bora pro vídeo? Então a primeira coisa que você vai precisar é uma tesoura com ponta e uma tesoura boa pra cortar. No caso, a minha tesoura boa pra cortar não tem ponta, que é essa aqui. E a minha tesoura ruim pra cortar tem ponta, que é essa aqui. Vocês também vão precisar, time, de uma lixa. Volta a som. Vocês também vão precisar de uma lixa, time. Essa aqui é uma lixa que eu comprei num bazar normal, papelaria e tudo mais. Então é bem legal ter uma lixa também pra lixar a sua calça depois do rasgo. Vocês já vão entender por quê. E também vocês vão precisar de um lápis. No caso eu não tenho lápis, mas eu uso o meu compasso. Aqui, ó. Um lápis ou um giz também pode ser usado. Enfim, são essas coisas que vocês precisam pra rasgar a calça. Bora rasgar? Ó, time, eu vou mostrar nessa minha calça verde como rasgar, como é que é o processo que eu faço pra rasgar minhas calças, tá? Eu não sei se é o seu, eu não sei se é o certo, eu não sei se é o errado, mas é o que eu faço. E dá certo. E eu tô usando faz tempo já minhas calças rasgadas através desse processo aqui. Eu já rasguei um pedaço aqui pra vocês. Verem aqui, ó. Então já tá rasgado um pedaço. Depois eu mostro no corpo, tá? Mas eu já rasguei essa primeira parte. E eu vou rasgar a outra parte da calça. Então qual que é o primeiro passo que eu uso pra rasgar a minha calça? Eu visto a calça, tá? Então você pode vestir a sua calça. Aí você vem com o lápis, no meu caso o compasso. E aí você marca, faz riscos onde você quer rasgar. Exatamente no lugar que você quer rasgar a sua calça, tá? Nesse caso dessa calça aqui, eu fiz dois riscos, duas marcas nos joelhos. Que é onde eu vou rasgar essa minha calça verde. Beleza? Então você veste a calça e marca onde você vai rasgar. Demorou? Feito isso. Vamos para o segundo passo. Marquei. Nesse lugar aqui que é o meu joelho. Aí eu vou com a minha tesoura com ponta. Se no caso você tiver uma tesoura com ponta que corte bem, você usa só uma tesoura. Mas a tesoura com ponta eu vou fazer um furo nessa marcação. Eu faço geralmente bem no centro. Isso aqui vai ser o meu furo guia, tá? Eu faço um furo e dou um picote, ó. Fiz o furo e dei um picote suficiente para poder rasgar. Aí você confere se está na sua marcação. Com a outra tesoura ou com a sua própria tesoura, você vai fazer o rasgo na calça, tá? Nessa calça aqui eu vou rasgar praticamente de costura a costura, tá? Vou deixar alguns milímetros só da costura, mas eu vou rasgar inteiro essa faixa do joelho. Bora! Aqui não tem muito padrão, tá, time? Como a ideia é deixar a calça destruída, não parecer um rasgo que foi feito à mão, eu vou meio que cortando assim, sabe? Não tipo certinho. Eu vou meio que deixando meio destruidão mesmo, sabe? Não cortando muito certinho, muito linear. Então eu fiz o corte mais ou menos onde eu quero. Eu até dou uma esgarçadinha aqui com a mão depois, tá? Pra deixar mais destruidão ainda. Enfim, time, depois que você achou legal, que fez o rasgo, se rasgou já a calça, o ideal é você dar uma experimentada pra ver se tá ok, pra ver se não tá ok, se você precisa rasgar mais, se você para de rasgar, entendeu? Então eu vou parar por aqui, que eu acho que tá bacana, depois se eu precisar eu rasgo mais, mas pra mostrar pra vocês o próximo passo, que é o seguinte. Bom, o próximo passo é você usar sua lixa. Lembra que eu falei da lixa no começo? Então, vou pegar minha lixa e eu vou lixar esse rasgo da calça pra dar uma desfiada no rasgo, pra não deixar ele tão certinho, mesmo que a gente cortou de forma não linear essa parte da calça, mas eu gosto ainda de passar a lixa pra deixar a parada mais destruída, mais desfiada e mais não tão certa. Demorou? Eu vou mostrar, vou fazer aqui no chão, porque não é legal lixar aqui, mas eu vou fazer lá no chão pra vocês verem, aí eu vou filmar aqui como é que eu faço. Demorou? Ó time, eu não tô aparecendo agora, mas eu tô aqui filmando, tá? Deixa eu tirar aqui. Então aqui ó, tá meu rasgo aqui da calça, tá? Tá aqui. Eu vou passar a lixa onde tá rasgado, tá time? Beleza? Estão vendo aqui? Aí eu vou passando a lixa de forma... Não vou fazer valendo pra vocês, porque eu não consigo, só tenho duas mãos. Mas eu vou passar a lixa aqui ó, pra deixar um efeito mais desfiado e destruído. Demorou? Então eu vou fazer e depois vou mostrar vestindo pra vocês como ficou a minha calça verde rasgada. Show? Voltei time, pra mostrar pra vocês o resultado, como ficou a minha calça rasgada dessa vez aqui, essa calça verde que eu fiz aqui pra vocês. Demorou? Vou mostrar no espelho, depois eu mostro o rasgo de perto, no detalhe. No espelho visual, como é que ele fica? Completo, visual completo aqui. Até troquei de camiseta pra combinar melhor com a calça, né? Tá aqui, meu ferro de passar. Ó, tão vendo time? Fica bem bacana, destruidão. Eu ainda vou desfiar mais um pouco, que eu achei que não tá tão desfiado ainda como eu quero. Mas, eu vou passar a lixa mais um pouco aqui no rasgo. Mas fica um rasgo bem bacana. Não parece que foi feito, né? Parece que tipo rasgou mesmo, entendeu? Então, fica bem legal esse efeito que a lixa dá e também o rasgo não linear da tesoura. Beleza? Então é isso, time. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado por sugerirem mais uma vez pra eu gravar esse Macho Moda TV aqui de como eu rasgo minhas calças. E é isso. Se você curtiu, dá um joinha aqui embaixo. Se você tem dúvidas ou tem alguma outra maneira pra rasgar sua calça, comenta aqui embaixo no vídeo também. E é isso aí. Obrigado por assistirem. Se inscrevam no canal pra eu continuar fazendo vídeo aqui no Macho Moda TV. E é isso aí. Valeu, time. Até a próxima. Fui.